Música Bora começar mais um vídeo aqui no canal SoXbox com novidades atuais do Xbox Tem jogo aí que já recebeu data pra sair do catálogo do Xbox Game Pass e acabou de entrar E temos aí vários jogos liberados agora com o Xbox Game Pass pra assinantes Xbox Game Pass Ultimate e também Xbox Game Pass Core Então já vai deixando o seu gostei, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade do Xbox e vem comigo A Microsoft comumente adiciona os seus jogos ao catálogo do Xbox Game Pass Mas nunca diz ali quando que ele vai sair E sim, com 15 dias de antecedência, eles avisam que aquele jogo tá saindo Ou aquela lista de jogos tá saindo do catálogo Mas isso não tá acontecendo com o NBA 2K24 Que chegou no Xbox Game Pass na nuvem Xbox One, Xbox Series X e S Agora há pouco, no dia 11 de março de 2024 Ele já tem data pra ir embora, pra dar adeus ao Xbox Game Pass E nós ficamos sabendo disso através de uma imagem que foi divulgada por aí Onde a própria 2K descreve ali no texto ali embaixo o seguinte Disponível para o Xbox Game Pass, para os assinantes do Game Pass Apenas até o dia 31 de agosto de 2024 Basicamente 5 meses após a sua inclusão dentro do serviço E o que você achou dessa informação? Você joga jogos de basquete? Curte NBA 2K? Tá jogando? Vai jogar? Vai baixar? Comenta aqui embaixo Agora vamos conhecer todos esses jogos já liberados Pra quem é assinante Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass Core E pra começar nós temos Dead by Daylight Uma adição aí pra ser jogado sem custo adicional Que vale muito aí pra quem assina apenas o Xbox Game Pass Core Porque o título já está disponível no catálogo do Xbox Game Pass Pra quem assina o Game Pass Ultimate ou o Game Pass padrão Ou até o PC Game Pass Nesse jogo você pode encarnar ali um assassino serial killer Que tem que matar os quatro sobreviventes Ou pode ser também um dos quatro sobreviventes Tentando escapar, ligando geradores Indo embora dali, salvando a sua pele O jogo fica disponível pra ser jogado até segunda-feira Próxima segunda ele já tá liberado Às 4h59 da manhã E ele se encontra em promoção também na loja do Xbox De R$89,97 por R$53,98 O próximo game aqui é o Tom Clancy's Rainbow Six Siege Na edição Deluxe Que também já tá incluído no catálogo do Game Pass Pra quem assina o Ultimate ou o Game Pass normal E agora tá valendo a pena apenas pra quem assina o Game Pass Core só Não assina outra modalidade do Xbox Game Pass Esse jogo tá ficando liberado assim sem custo adicional Pela milionésima vez Rainbow Six Siege já apareceu nos Free Play Days Nos dias pra jogar de graça muitas vezes Mas tá aí, é válido informar pra quem assina o Game Pass Core E quer jogar esse jogo competitivo online da Ubisoft Que ele fica disponível pra ser jogado Já tá liberado E fica dessa forma até segunda-feira Às 4h59 da manhã Esse aqui, se você ainda não jogou E curte jogos da franquia Forza Horizon Vai lá e baixa Porque é praticamente o Forza Horizon da Ubisoft The Crew Motor Fest Ele tá liberado pra ser jogado sem custo adicional Pra assinantes Game Pass Ultimate e Game Pass Core Até segunda-feira como os outros Às 4h59 da manhã Tanto na versão de Xbox Series XS Quanto Xbox One É só entrar aí na loja do Xbox Baixar, instalar Porque vai estar disponível pra você Que é assinante de uma dessas duas assinaturas Assim como Forza Horizon Esse é um jogo de festival Tem um festival rolando ali Em um ambiente muito bonito É uma ilha paradisíaca Vale muito a pena ser jogado Se principalmente, como eu falei Se você curte jogos de corrida arcade E curte Forza Horizon E quer jogar outro jogo parecido com ele Já terminou todos os Horizon Então vai lá e joga ele Dá bastante tempo pra jogar Hoje, quinta-feira Ele fica liberado até segunda-feira Às 4h59 da manhã Então aí são 1, 2, 3, 4 4 dias completos pra você jogar The Crew Motor Fest E aí no seu Xbox Series X OS E também no seu Xbox One E se você gosta de jogos de criação E gerenciamento de parque de diversão O Parque Beyond também tá liberado Dessa forma, sem custo adicional Pra quem é assinante Xbox Game Pass Ultimate Ou Xbox Game Pass Core Esse jogo não tem versão pra Xbox One Apenas Xbox Series X e S Jogo de gerenciamento, criação de parque Pra quem curte, parece um jogo divertido Eu só olhei as imagens aqui Algumas imagens aqui embaixo Achei legal Tô deixando passar aí pra você Um vídeo de review De gameplay desse jogo Pra ver se você se interessa Mas tá aí O jogo tá liberado A gente diz de graça Mas não é de graça Porque a gente assina o Game Pass Ultimate Ou o Game Pass Core Mas é uma faixa aí Sem custo adicional Pra assinantes Então se você gosta de jogos desse gênero Vai lá e aproveita E me diz aqui embaixo Aproveita e me diz aqui nos comentários Você curte jogos de gerenciamento Construção Ou pra você Esse tipo de jogo Não vale a pena Não é do seu gosto Comenta aqui Eu quero saber de você Pra você conseguir baixar com facilidade Todos esses jogos Que estão liberados agora Basta ir aí no seu Xbox Entrar na loja Depois você vai ali Em assinaturas E ali embaixo Logo ali embaixo Vai ter a seção Dias pra jogar de graça E todos os jogos liberados Estarão ali disponíveis Pra você baixar tranquilamente É bem de boa Aí, muito obrigado Pela sua presença Nesse vídeo aqui Do canal Só Xbox Até o final Valeu demais mesmo Não esquece de clicar aqui No primeiro link Da descrição desse vídeo Pra participar e concorrer A um Xbox Series X Lacrado na caixa E nos vemos no próximo vídeo Já de São Só Xbox Falou e tchau pessoal Legendas por TIAGO ANDERSON